E aí seus brother, seus bocão do cabeção, temos aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui pra vocês Nesse vídeo, galera, nesse vídeo, eu vou levar minha pequenininha moto que foi comprada Mais brinquedo, né? Mas eu vou levar essa pra fazer um vídeo pra vocês, que aqui é louco, é hard call, aqui é mais que isso Que é do prado louco, louco do prado Então, eu vou ir lá fazer um vídeo com um cara, não sei se ele vai liberar a imagem, não sei se ele vai gostar ou não Mas esse dia eu fiz um vídeo lá, ele meio liberou, não a imagem, mas assim, desfocar, né? Então, agora eu vou ir lá, eu vou ir lá primeiro lá, falando que vou dizer que tem uma moto trilha pra mim Dar uma arrumadinha, né? Fazer umas reformadinhas, né? Que eu vou ter que fazer uns trilhos, né? Por aí Dar um acelerado, cabrinho, então E daí depois, vou ver o que ele vai me dizer, depois eu vou aparecer com ela A minha pequenininha moto, o que eu quero é fazer vídeo pra vocês aí, ó Eu sou apaixonado em fazer vídeo E a moto? A moto é essa aqui, ó Essa aqui, a bitela, velho A bitelona é essa aqui Vou chegar lá desse jeito aqui, ó Vou apunhar um pezinho, hein? Então A gente não quer ficar ali parado, ó Aí a avicinha, ó Então, vamos ver o que vai acontecer Vamos pro vídeo Vamos pro vídeo, galera Isso aí Vou botar assim, já? É igual os dias aqui, ó Tem gente Tem que fazer orçamento, trazer pra fazer orçamento Você tá o que? Você tá comprando, né? Eu tenho, galera Comprei Até eu não paguei muito, né? Eu não paguei muito, né? Eu preciso fazer uma... Dar um ladinho pra dar umas... Fazer umas... Trilhos O que que você vai fazer, né? Tem mesmo que pode não ser, né? Tipo, você sabe o modo de... Assim, o modo de pintor, tudo? Sim O que eu gosto de na vida aqui é pintura, né? O resto é tudo feito A gente faz de tudo Daí você... Eu chego com ela aí, você vai lá me atender Então tá bom, eu vou lá em casa de Cael Fazer um ensamentinho Daí eu já vejo, tá bom? Na verdade, o senhor vai fazer o orçamento do... Do dono Do outro rapaz ali Ele é um taiur, na verdade Eu vou trazer ela pra você dar uma latinha Tá lá, traz aí Ela tá... Eu vim lá Eu vim nem se ele me empurrando ela Ela tá meia... Vim empurrando o maluco Tá bom, eu vou lá Uma azulzinha Tem uma linha Pera que é pro botão Beleza Beleza Criança Então o vento Fui lá buscar ela, vou trazer ela, fui lá trazer ela, o cara foi gente boa pra caralho entendeu, é mais um vídeo aí pra vocês aí no canal do Prado mais um vídeo pra você ver a reação dele quando chegar com a motinha no caminho, hora de ter brinquedo, tomara que venha, se ela acabar com o final da noite, então galera, a motinha é essa aqui ó, essa aqui a motinha, o que vai dar, aquela é muito pequenininha, ixi, tá extra ó, eu vou dizer, eu vou dizer que é esse aqui que estragou, tá bem, entendeu, é isso aí, se inscreva no canal se você não é inscrito no canal aí, se inscreva que estarei fazendo mais vídeos pra vocês aí, tá bom E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que parar aqui, passar rápido, se não, querido Deus. Tem que parar aqui. Tem que parar aqui. Tem que parar aqui. Tem que parar aqui. Sabe quanto vai custar, será? Uns dois mil, será? Não é, aquela ali para arrumar. É, aquela ali é. Tem que fazer o orçamento também, isso é um trabalho. Eu trouxe a mitela velha ali, a caramba. Esse ali, ele olhou e já gostou da moto, já quer comprar, né? E aí? E aí? Quer comprar? Tem que fazer um canal, um canal de trilha, né? Tipo assim, um canal de trilha. A pessoa vai e, onde que eu pudesse, vai fazer isso. Faz um canal de trilha. Faz um canal de trilha e tal. A moto ficou nessa aqui, eu acho que vai dar uns dois mil reais, mais ou menos. Aqui, ó. Aqui, ó. Aquela tá meio escondidinha. Essa aqui, ó. Essa nave aí? Essa nave aí. Ó. Tá funcionando aí, ó. Tá funcionando? Não, é. Não, é. Acho que eu tava aqui. Na verdade, tá meio frouxinho aqui. Ondei dando uma apertadinha nela. E... Inclusive, eu comprei mais umas. Daí, essa aqui eu vou reformar pra mim. Vou dar uma... Dê uma olhadinha que tá faltando pra arrumar, né? Tá boa, tá? Ah, tá boa, eu acho, cara. Tá boa, acho. Zero, não. Tá zero, né? Novinho, ó. Tá velhinho. Mas dá pra ver a sua reação. A sua reação já sobe bastante pro YouTube, né? Ele já tá ligado, já. Então, obrigado pela atenção. Vou ver a imagem. Depois eu descoco a imagem, doutor. Não, prefiro. Mas é só pra ver a reação. Eu boto uma coisa na cabeça. Sim. Isso... Já vem de inspiração de outros. É só pra ver. Alguma coisa, sabe? Só você que é um carinho. Muito legal, muito legal. Mas tem gente que não vai escondir. Não, não, não. Entendeu? Mas você já tava ligado, já, nessa parte. Mas isso aí é só. Depois eu vejo se ele libera. Mas é... Mas é...